Você já pensou em beber vinagre de maçã antes de dormir? Não! Depois que assistir o vídeo de hoje, vai começar a fazer uso, tenho plena certeza. Sabe o que acontece no seu corpo se beber vinagre de maçã antes de dormir? Então fica comigo até o final que vou compartilhar isso com vocês. E me conta se já faz uso do vinagre de maçã em alguma receita caseira ou truque de beleza, ok? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Dicas Naturais da Moni. E se é a primeira vez que está aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber as novidades em primeira mão e de deixar muitos likes aqui embaixo pra mim. E se é novo por aqui, me fala de qual cidade nos assiste, que vou adorar te dar as boas-vindas. Então vamos ao vídeo de hoje? O vinagre de maçã é usado no mundo da culinária para fins medicinais há centenas de anos. É feito combinando maçãs com fermento para criar o álcool que é fermentado em ácido acético por bactérias adicionadas. O vinagre de maçã também contém água, vitaminas e minerais e pequenas quantidades de outros ácidos. O vinagre de maçã pode ter propriedades antibacterianas e antifúngicas. Isso é atribuído principalmente ao seu ingrediente principal, o ácido acético. Uma tendência recente é beber antes de dormir. Mas então agora veja por que beber vinagre de maçã antes de dormir oferece benefícios à saúde e que você provavelmente não saiba. Vou te contar hoje 8 benefícios dessa prática que vão te surpreender. 1. Trata dores de garganta O vinagre de maçã possui propriedades antibacterianas. Por isso, basta diluir uma colher de chá de vinagre de maçã em um copo com água morna e tomar uma hora antes de ir para a cama. Após 30 minutos, tome outra colher de chá. 2. Combate a halitose O vinagre de maçã remove o gosto ruim e o mau odor bucal, pois elimina essas bactérias causadoras. Por isso, se você estiver com o mau hálito matinal, gargarejar com uma solução de 2 colheres de sopa de vinagre de maçã em uma xícara de água morna pode te ajudar. 3. Acaba com a acidez estomacal Com apenas 1 colher de sopa de vinagre de maçã diluída em um copo com água antes de dormir, você já consegue resolver isso. 4. Trata a indigestão Se ocorrer a indigestão, meia hora antes de dormir, beba uma colher de chá de vinagre de maçã com água e mel. 5. Melhora a dor de estômago Para isso, beba uma colher de chá de vinagre de maçã diluído em um copo de água morna antes de deitar. 6. Acaba com as dores nas pernas O vinagre de maçã é rico em potássio e a falta desse mineral é um dos motivos das tão terríveis dores nas pernas. Por isso, basta ingerir 2 colheres de sopa de vinagre de maçã misturada com água morna antes de dormir. 7. Reduz a glicose no sangue Isso se dá porque o vinagre de maçã ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue pela manhã em pessoas com diabetes tipo 2. Então, é só beber 2 colheres de chá de vinagre de maçã diluídos em água antes de dormir. 8. Ajuda a perder peso O consumo de vinagre de maçã antes de dormir pode ajudar a prevenir o acúmulo de gordura corporal, além de promover a saciedade. Por isso, misture uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água e beba. 9. De todas as qualidades de vinagre, o de maçã, e de preferência orgânico, é o que possui mais vantagens para o nosso organismo. Além de ser mais leve, ainda melhora o processo digestivo, pois possui substâncias semelhantes a secretadas pelo estômago ao digerir os alimentos, recuperando assim a capacidade de enviar ao cérebro o aviso de que está satisfeito e não quer mais comer. 10. Contraindicações O excesso de vinagre pode agredir a mucosa do estômago, causando sensação de queimação, irritações ou mesmo problemas gástricos. É recomendado beber sempre diluído em água. Gestantes, pessoas com gastrite, úlceras, aftas e problemas gastrointestinais devem evitar o consumo do vinagre. E sempre após o consumo do vinagre, escove os dentes imediatamente, para evitar que o ácido danifique o esmalte. E aí, gostou da dica de hoje? Imaginava que o vinagre antes de dormir poderia trazer tantos benefícios? Conta aqui pra mim nos comentários, que vou adorar saber. Aproveita e já compartilha esse vídeo com a família e amigos no WhatsApp. E se chegou até aqui, já deixa um emoji de maçã nos comentários. Meus amores, aqui na tela vai aparecer agora dois vídeos novos aqui do canal, para que você continue com a gente e escolha aquele que mais te chamar a atenção, ok? Espero vocês no próximo vídeo, um grande beijo e tchau!